Tá aí, pessoal! Chegou na nossa loja mais um notebook para a gente poder formatar. E hoje é ver do Compaq. Compaq Presario CQ40. Pessoal, a gente vai estar aprendendo da ordem de boot nesse notebook aqui. Um Compaq aqui, ó. Presario CQ40. Toma uma etiqueta nele aqui, ó. Um processador T6500 Dual-Core. É um Dual-Core. HD de 320, mas esse HD aqui foi substituído, agora é um de 160. É 4 GB de memória instalada com a frequência de 800 MHz DDR2, o módulo dela. É o Windows 7 padrão original dele, tá? O sistema. A gente, para poder dar ordem de boot nesse notebook, a gente vai... Ao iniciar o sistema, pessoal, é muito fácil. A gente vai iniciar e pressionar automaticamente aqui a tecla F9, tá? É muito fácil dar ordem de boot nele. Então, vamos embora. Vamos pressionar aqui o botão para ligar ele. Já ligamos e pressionando a tecla F9. Tecla F9, onde a gente, ó, vai ser direcionado para ordens de boot. Tá vendo aqui? Esse notebook aqui é muito fácil, pessoal. É só vir aqui em cima aqui, ó. No boot de opções, né? Minuto de opções de boot aqui. Aqui, a gente vai usar aqui as setas direcionais, pessoal, ó. As setas direcionais, ó. Para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima e para baixo. A gente vai usar essa tecla aqui para baixo, tá? Essas teclas direcionais. Então, vamos embora. Com as teclas direcionais, selecionamos o boot. Então, agora a gente vai apertar o Enter do teclado. Pessoal, o Enter é essa tecla aqui. Só pressionar o Enter e aguardar que ele vai fazer a ordem de boot. Quando começar a leitura, apertar o Enter. Pressionando o Enter. Já começou a fazer a leitura aqui embaixo, ó. Nós temos que esperar o total carregamento dele até o final. Para a gente poder fazer as primeiras configurações aí da instalação do Windows 7 nele, pessoal. Está fazendo o carregamento aqui do sistema. Vamos para a primeira configuração aí do sistema. Aqui, ó. Clicar aqui em meu idioma é português Brasil. Depois vamos selecionar aqui, ó. Teclado ou método de entrada. A gente vai alterar aqui para atualizada. A BNT 2. Depois vamos clicar em avançar. E depois em instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Esse aqui é o notebook, pessoal. Compaq. Compaq, o modelo dele é um empresário CQ40. É o BR, né, meu? É um BR ele. Aqui na próxima página aqui agora. A gente vai selecionar a versão, né? Vou botar 64, que ele tem 4 GB de memória. Vou botar o Ultimate, que é a versão mais completa. Clicar em avançar. Depois aqui vamos aceitar os termos de licença. E clicar em avançar, né? Depois pergunta que tipo de instalação você deseja. Vou selecionar a personalizada avançada. Depois aqui, pessoal, basta somente você selecionar a unidade primário. Você pode clicar na opção aqui 2, entendeu? Clicar em opções e você formatar. Entendeu que esse notebook aqui eu já formatei ele, mas vou dar uma moral para vocês e vamos seguir até o final de novo. É só selecionar essa opção aqui 2 e clicar em avançar. Ok, pessoal? Que automaticamente ele vai estar fazendo a cópia dos arquivos. Então, clicamos aí em avançar. E aí, pessoal, já estamos já com 20% já da instalação concluindo já, ó. Já está copiando os arquivos, 21%. E a gente está dando ordem de boot a ele, esse compact. Aí, pessoal. Presário. Presário CQ40. Etiquetazinha aqui do lado, bem escondidinha. Ok, pessoal? Nós estamos dando ordem de boot aqui pelo gravador externo, tá? E a gente volta aí quando ele voltar a reiniciar de novo. Pessoal, o notebook aí deu outra reiniciada, tá? Ele já fez a cópia dos arquivos, expandiu, instalou. Instalou as atualizações. E agora ele está preparando, finalizando, para ele dar uma outra reiniciada. E a gente vai voltar aí para a gente fazer as últimas configurações aí no notebook. Então, está aí, pessoal, mais um notebook aqui na nossa loja formatado com sucesso. Hoje, então, aí aprendemos da ordem de boot aí nesse compact. O modelo dele, compact Presário CQ40, pessoal. Muito fácil. Instalamos o Winset nele, que é o original dele, o Winset. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, pergunta, deixa na parte do comentário. E amanhã volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço. Fui, tchau, pessoal.